Tudo bem com vocês? Bom início de semana para nós, né? Para nós todos. Nessa última nossa semana e antes do nosso recesso, que nós tenhamos uma excelente semana. Então, queridos alunos, é o seguinte, nós já estamos entrando, finalizando duas unidades do nosso livrinho, né? Que vai ser a nossa unidade de história, com a aulinha de história de hoje, aonde nós aprendemos nesses dois trimestres sobre a importância dos nossos documentos, né? Conhecemos um pouco os documentos que nós precisamos, não é verdade? Que não podemos viver sem eles. Conhecemos também as nossas fontes históricas, a origem da nossa história, né? Através dos documentos, da escrita, da oral, da material, imaterial, enfim. Isso no nosso conteúdo de história. E ficou faltando uma atividade na página 30 de história, que a tia pede que vocês façam em casa. Será a nossa tarefinha para finalizar essa unidade 2 do nosso livrinho de história. Tudo bem? Olha, na quinta-feira nós estaremos ao vivo. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo de documentos, sobre as fontes, a tia Carla vai estar com vocês. Vocês podem me fazer perguntas. Que vocês tenham conseguido memorizar um pouquinho, ver a importância dos documentos, os principais documentos que nós temos que ter à nossa disposição para levar para a nossa vida toda, né? Então, qualquer dúvida, anote a dúvida, pede ajuda em casa. A tia esclarece para vocês na quinta-feira. Um grande beijo para vocês. Até amanhã.